Cresce em 30% o número de acidentes e mortes na rodovia Presidente Dutra após retirada dos radares móveis. Polícia Rodoviária Federal diz que ainda é cedo para associar alta nos acidentes com a ausência da fiscalização móvel. Jovem de 25 anos é morto a tiros em quadra de esportes em Jacarei. Outra vítima de 23 também foi baleada. Polícia Rodoviária Federal apreende carga de relógios importados, avaliada em R$ 150 mil na Via Dutra em Lavrinhas. Itens eram transportados numa mala que estava dentro de um ônibus de turismo e seguia para o Rio de Janeiro. Um homem de 37 anos foi preso. Fórum de Desenvolvimento Econômico em São José dos Campos discute as perspectivas para a região em meio ao cenário de recessão que ainda afeta a economia do país. Cresce o número de casos de sarampo na região. Cruzeiro, Caçapava, Taubaté e Lorena registram novos diagnósticos da doença. Na região, os pacientes confirmados com sarampo já somam mais de 200. Festa para comemorar os 374 anos de Taubaté. Reuninomes da música sertaneja da nossa região. Cristiano Barreto, Itales e Welton são atrações do aniversário da cidade na próxima quinta-feira. E no esporte, a superação de para-atletas de golfe que participam de competição em São José dos Campos. Federação Paulista da modalidade quer montar equipe para representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos de 2024. Terça-feira, 3 de dezembro. As principais notícias da nossa região você vê a partir de agora no Bande Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Com a retirada dos radares móveis das rodovias federais, entre elas a presidente Dutra, principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, o número de multas caiu. De agosto a outubro deste ano, período sem a operação dos equipamentos de fiscalização móvel, as autuações na Via Dutra reduziram em quase 43%, com 31 mil multas aplicadas. No ano anterior, entre esses mesmos meses, o número de multas registrado foi de 54 mil. Na contramão, os acidentes e mortes no trecho da Via Dutra, que corta a nossa região, cresceram 30%. Entre agosto e outubro, 13 pessoas morreram na estrada, contra 10 neste mesmo período de 2018. O trecho mais perigoso da rodovia no Vale do Paraíba fica entre Taubaté e Pindamonhangaba. Moacir trabalha em uma transportadora em Limeira e pega a Via Dutra quase toda semana, quando faz entregas de óleo vegetal no Rio de Janeiro. Sempre que passa pelo trecho do Vale do Paraíba, a atenção é redobrada. Tem que tomar muito cuidado, porque a pista tem bastante movimento, né? E chove e tal, essas coisas, e começa aumentando também o risco de acidente. Nos últimos meses, os números mostram que a rodovia Presidente Dutra ficou mais perigosa. No trecho do Vale do Paraíba, os registros de acidentes e mortes na estrada aumentaram 30% de agosto a outubro, em relação ao mesmo período de 2018. Os dados são do Portal da Transparência da Polícia Rodoviária Federal, que contabilizou 13 mortes contra 10 óbitos de agosto a outubro do ano passado. Para este advogado, especialista em direito do trânsito, há alta e reflexo da retirada dos radares móveis das rodovias federais. Medida do governo federal colocada em prática desde o dia 19 de agosto deste ano. A retirada dos radares móveis nunca é uma medida positiva, porque o radar móvel tem a ideia de educar, de mostrar para o motorista que durante a sua viagem ele tem que respeitar os limites de velocidade. Se é 110, 110, 100 por hora nos trechos da cidade, da rodovia Presidente Dutra, tem que ser respeitado. Quando você retira o radar móvel, o motorista sabe onde estão os radares fixos e acaba abusando nesse trecho sem radar móvel. Ele tende a correr um pouco mais e se desligar da segurança do trânsito. A PRF não quis comentar sobre o assunto, mas em entrevista à Rádio Bandival FM, o inspetor da Delegacia de São José dos Campos defende que ainda é cedo para chegar a essa conclusão. Nós consideramos o lapso temporal ainda muito pequeno para que possamos estabelecer uma relação de causa e efeito. A queda do número de atuações e o aumento do número de acidentes e a participação do radar móvel nessa queda do número de atuações. Com a retirada dos radares, o número de atuações caiu 43% de agosto a outubro em comparação com o mesmo período do ano passado, de 54 mil para 31 mil multas. Quem passa pela rodovia percebe que muitos motoristas têm se aproveitado da diminuição da fiscalização para abusar da velocidade. Muitos abusos, aí dá os acidentes que acontecem. Geralmente, eles vêm correndo demais, é muita velocidade, muito alta e acaba te prejudicando. Você vem cuidando tudo e você acaba sendo prejudicado e tendo um acidente por causa disso. Quando você não está sendo vigiado, a tendência realmente é o abuso. Considerando o ano todo, o trecho mais perigoso do Vale do Paraíba é este, entre as cidades de Taubaté e Pindamonhangaba. Por aqui, foram registrados 71 acidentes de janeiro a outubro, onde 16 pessoas perderam a vida. Ao longo dos quilômetros 84 e 119, a Polícia Rodoviária Federal costumava colocar os radares móveis em quatro pontos da rodovia. A PRF afirma que existe um estudo que avalia a necessidade da volta dos radares móveis. O que está em estudo é a melhor forma de se voltar a utilizar o radar estático. É aquele que fica posicionado em determinado ponto, mas que não é fixo ali. O acompanhamento desse estudo está lá em Brasília, na sede do nosso departamento. Não sou a favor de voltar. Devia estar vários policiais rodoviários na estrada. Isso sim, educar. O povo tem que ser educado. Os bombeiros devem retomar amanhã as buscas em duas ocorrências no litoral norte. Em Ilhabela, um homem de 55 anos desapareceu na região costeira do bairro São Pedro. Ele pescava na companhia de dois amigos quando foi levado pelas ondas. Já em São Sebastião, as buscas são por um jovem de 21 anos que sumiu após entrar no mar da praia de Camburezinho, costa sul da cidade. A Polícia Civil de Jacareí investiga a morte de um jovem de 25 anos executado a tiros em uma quadra de futebol no Jardim Jacinto. Segundo testemunhas, um homem chegou armado e fez os disparos contra a vítima. Outro jovem de 23 anos também foi atingido e levado para Santa Casa, onde passou por cirurgia. Uma carga de relógios importados, avaliada em 150 mil reais, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal no fim da tarde de ontem, no quilômetro 18 da Via Dutra, em Lavrinhas. Os 64 relógios estavam dentro de uma caixa e eram transportados em um ônibus de turismo que saiu da capital com destino ao Rio de Janeiro. Um passageiro de 37 anos, que se identificou como responsável pela mercadoria, foi detido por crime de descaminho. Um homem ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito nesta manhã na Avenida Lineu de Moura, em São José dos Campos. Dois carros colidiram e um deles, que bateu contra um poste, ficou com as partes da frente e da lateral destruídas. Houve lentidão no trecho por cerca de três horas. Depois do intervalo no Bande Cidade, o flagrante de um carro em chamas na Rodovia dos Tamoios, no trecho de São José dos Campos, nesta manhã. E ainda, profissionais renomados da área da economia participam de evento em São José dos Campos, que discutiu os reflexos da crise e os impactos no desenvolvimento econômico da região, além de apresentarem propostas para a retomada do crescimento. Os detalhes num instante só, agora faltam menos de dois minutos para sete da noite, o Bande Cidade volta já já.